Fala meus amigos e amigas, seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog 2013, tá? Isso mesmo você acabou de escutar e agora, como você viu no título de Vilancava, vou explicar e falar com detalhe sobre esse assunto aqui meus amigos Eu acho que é interesse de todos, tá? Vamos que vamos aqui, ó, Lula assina nova lei e decreto exceção da conta de energia Para quem é do Bolsa Família, é meus amigos, é isso mesmo, vamos entender melhor, então vamos Eu convido vocês sendo inscritos aí, a gente fazer para a comunidade, tá? Porque José, porque eu posto vídeo todos os dias, isso mesmo você acabou de escutar aí, aí mesmo Muito obrigado, tá? Por você se inscrever no canal, vamos entender? Então vamos aqui, ó Os beneficiários do Bolsa Família receberão uma excelente notícia do presidente Lula do PT Após confirmação das novas regras em junho, as famílias do programa podem receber um desconto na conta de energia A seguir, contamos quem tem direito e como receber, é meus amigos, é isso aí, vamos aqui com mais detalhes, tá? Ó, o governo disponibiliza um programa específico para as questões da conta de luz O programa é tarifa social, que garante desconto na conta de energia para famílias em situações de vulnerabilidade social, tá? Essa medida é importante para garantir que essas famílias não irão ficar em possibilidades de pagar suas contas Os descontos podem chegar até 100% na conta de energia e elétrica Vamos entender, meus amigos? Então vamos Ó, a seguir estão destacados, tá? Os grupos que possuem direitos a esse benefício do Bolsa Família É, meus amigos, é isso mesmo Vou explicar aí qual grupo, né? Ó, vou estar repetindo aqui, vou estar falando novamente para vocês entenderem A seguir estão destacados os grupos que possuem direitos a esse benefício do Bolsa Família Vamos entender? Será que você vai estar nesses grupos também? Então vamos conferir aqui com o José, logo 2013 aqui, ó, ó Escrito no, ó, primeiro, tá? Primeiro procedimento aqui, ó Escrito no cadastro único com renda pré-capital de até meio salário mínimo É, meus amigos, ó, segundo procedimento É, meus amigos, ó, segundo procedimento Escrito no cadastro único com renda mensal de até 3 salário mínimo Deve ter entre seus membros pessoas com criança e qualquer tipo de deficiência O tratamento precise de uma demanda de energia elétrica, tá, meus amigos? Estou falando com detalhe para vocês entenderem aí, tá Pessoas com deficiência que recebam BPC Benefício de prestação continuada, tá, meus amigos? É isso aí Se vocês estiverem aí nesses grupos aí Vocês irão receber, tá? Em qualquer um desses grupos que eu acabei de falar com vocês aí agora, tá bom? Então, vamos entender, vamos entender melhor, meus amigos O que acontece? Vamos agora partir para esse outro assunto que é o seguinte, ó Como funciona o novo desconto do Bolsa Família? Eu vou explicar, é isso mesmo Muito obrigado aí, meus amigos, por vocês se inscreverem no canal Eu convido, tá, cada um de vocês deixar o like Porque você deixando o like, o YouTube vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas E as pessoas vão conseguir encontrar esse assunto que eles estão procurando aí E não estão encontrando nas redes sociais Só aqui no canal do José Valdo M13 Que eu consigo trazer esse tipo de informação, tá bom, meus amigos? Então vamos aí entender melhor aqui, ó Vamos dar continuidade aqui, ó Os valores descontados são analisados de acordo com o consumo mensal da família Ou seja, quanto menor o consumo, maior o desconto Mais indígenas e quilombolas podem ter até 100% de desconto na conta de energia A tabela de desconto está detalhada abaixo Meus amigos, vou deixar a tabela aí, tá Para vocês darem uma visualizada E já está na sua telinha aí, ó A tabela Aí, meus amigos, vou estar falando para vocês aí Para vocês entenderem melhor, ó Vamos lá, meus amigos O calendário já está aí, ó Então vamos aqui, ó Com desconto até 30 quilos Quilo alt-hora por mês, tá? 65 de desconto, tá? De 31 quilo alt-hora por mês Até 100, tá? 100 quilo alt-hora por mês Com 40% de desconto, tá? De 101 quilo alt-hora por mês Até 220 quilo alt-hora por mês 10% de desconto Quilo alt-hora por mês, tá? Não há desconto, tá, meus amigos? É isso mesmo Meus amigos, vamos agora partir para esse outro assunto aqui Que é o seguinte, ó Atualização do Bolsa Família em agosto É isso mesmo, meus amigos Vamos aí, eu vou estar falando com detalhes Sobre esse assunto, tá? Para cada um de vocês aí, ó Muito obrigado, sabe? Por vocês deixarem o like Para ajudar o próximo Enquanto chegar para mais pessoas E muito obrigado por vocês Inscreverem no canal também, tá? Então vamos entender aqui, ó Atualização cadastral por confirmação Aparece apenas para o responsável familiar RRF Como cadastro familiar concluído O procedimento apresenta três etapas São elas, vamos lá Confirmação de dados do bloco Endereço familiar Confirmar dados do bloco Endereço familiar Confirmar os dados do bloco Composição familiar Por fim, confirmar os dados do cadastro único É, meus amigos É importante ressaltar Que neste tipo de atualização Só é possível Caso os dados para atualização Continuem Os mesmos Se existe algum dado Que precisa ser alterado Esse procedimento Não pode ser realizado Pelo aplicativo Ao site Tá, meus amigos Lembrando aí Para cada um de vocês Se vocês tiverem Com alguma dúvida Meus amigos Meus amigos Contra isso aí Só ter um mil Juntar Que agradecer cada um de vocês Que sempre está conosco aqui Fazendo parte da comunidade Valeu Bye Até o próximo vídeo Jô